É festa, Cristo nasceu, Cristo nasceu, Reina a Paz Depois de dois mil anos, Reina a Paz, pelo menos no meu país Eu gostaria que fossem em todo o universo Cantem minha gente, todo mundo Lá vai lá pelo genius Em harmonia, vibram todos os corações Neste, neste e em todos os dias Que é de festa É festa! É festa! Cantem, minha gente, cantem! É festa! Cristo nasceu! Rei da paz A paz Tão demorada Mas eu sonhei, você vai chegar Por isso, cantem, meu povo Malaiá, malaiá, malaiá Malaiá, malaiá Que beleza! Amém! 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 Amém!